Galera, chegaram os novos carros zoadores do Brookingham, salzão rapaziadinha aqui, quem a gente fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje mano, eu tô aqui no Brookingham, rapaziadinha, pra falar pra vocês sobre os carros zoadores Isso mesmo, rapaziada, chegaram os carros zoadores, porém, é de um jeito totalmente diferente como a gente imaginava, né Tecnicamente são alguns carros zoadores realmente, porém, eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês Como que é esses carros zoadores, como que eles funcionam, e mano, tá bem épico, tá bem da hora Então se vocês querem saber melhor como funcionam esses carros zoadores, assistam o vídeo até o final Porque vai tá super bem explicadinho, beleza rapaziadinha? Então, minha galerinha, no meu, no final do vídeo, eu vou tá comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 nobooks Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 nobooks E também pra saberem como fazer os carros voarem, isso mesmo, como funcionam os carros voadores, beleza? Mas enfim, rapaziadinha, antes da gente começar o vídeo, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais, se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 nobook todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzimpo.tenton Já corre lá, já me segue Porque sempre que tiver sorteio, vocês vão conseguir participar lá no meu Instagram, belezinha? Mas enfim, rapaziadinha Como eu falei pra vocês, chegaram os novos carros voadores Pois bem Tecnicamente são alguns carros voadores Porém, eles não são novos, tá rapaziada? Vocês vão conseguir, tipo, fazer eles se tornarem novos Porque eles vão começar a voar Ah, magalzimpo, mas como assim voar? Bom, rapaziada Vocês estão vendo esses carros normais, né? Tipo, são carros normais tecnicamente Beleza, ó Vou até pegar um aqui Deixa eu ver o caminhão Um de caminhão Porque hoje eu quero ser caminhoneiro Beleza Peguei o caminhão aqui Vocês podem ver que ele é um carro qualquer Um carro normal e tal Tecnicamente ele não voa Mas, a partir do que eu vou ensinar vocês Os carros tecnicamente vão começar a voar Então, mano Prestem bastante atenção Como vocês vão conseguir deixar os carros voando, véi Isso mesmo Vocês vão conseguir voar com o carro tecnicamente E é algo muito simples Não é nada muito complicado, tá rapaziada? Então, vamos começar essa brincadeira Que é o seguinte Ó, prestem bastante atenção Não pulem o vídeo Senão vocês vão acabar perdendo os carros voadores Tá bom? Mas, enfim Primeiramente Nossa, tem um carro caputado ali, véi Deixou de descaputar esse carro Descarputar Descarportar E aí, não Meu amigo Meu amigo Vou ter que colocar aqui em cima Beleza Nossa, eu deixei pior do que já tava, véi Não, não, não Vira Nossa, o que eu tô fazendo, véi? Pronto Consegui arrumar aqui Coloco foguinho Só pra Dar um tchan Beleza? Agora vamos descapotar Pum Pum E eu vou capotar o outro, hein Nossa, o que eu fiz? Não, calma aí Calma aí que eu quero descapotar esse carro Antes da gente começar a fazer os carros zoarem, rapaziada Antes dos carros zoarem Eu quero descapotar esse carro Bora, 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 bora Agora Ih, não foi Aí, foi Ah, moleque Descapotei Nossa, porque aquela moça me derrubou, véi Sendo que ela tava sem nada Pera aí, agora Beleza, vamos, 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 vamos Beleza Beleza, mano Beleza Agora vamos fazer o carro voar, rapaziada É o seguinte A gente vai fazer o carro voar de uma forma muito simples, muito da hora E muito fácil Que é o seguinte Vamos correndo aqui pro trampolim, rapaziada Porque esse trampolim vai fazer com que o nosso carro voe muito, mas muito alto Bom, primeiramente o que a gente vai fazer A gente vai vir aqui na pontinha do trampolim Pode ser com qualquer carro, tá, rapaziada Depende do seu gosto aí Se você gosta de uns carros diferenciados Se vocês gostam de, sei lá, um carro mais simples Pode utilizar, tá Eu vou utilizar o caminhão Porque a gente estava com o caminhão Então eu vou pegar o caminhão Colocar ele aqui Ih, ó Ó Ó Ih, eu não voei Cadê o caminhão? O caminhão simplesmente desapareceu, rapaziada O caminhão simplesmente desapareceu Beleza Beleza Pera aí Vamos de novo Vamos de novo Que essa daqui Não contou Beleza Chegamos aqui, ó Vamos vir na pontinha Beleza Vou colocar o caminhão agora Cadê? Pronto Colocamos Cadê? O caminhão está voltando, ó Olha isso, rapaziada A gente está voando com o caminhão Mano, vai muito Nossa Nossa Caraca, véi Nossa Meu Deus do céu, rapaziada A gente foi muito longe Muito longe Deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo Porque eu quero voar com o caminhão Então bora aí Chega aqui Beleza 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 Estão na pontinha Agora a gente coloca o... Deixa eu ver o ônibus escolar Nossa, ele já foi embora, véi Nossa Nossa, ele já foi de primeira, véi De primeira ele já foi longe De pra caramba Beleza? Coloca aqui de novo Aí, foi Ih, ele já foi pra longe de novo, véi Ele vai muito longe, ó Ih, ele caiu do meu lado, véi Nossa Acidente Acidente de trabalho Beleza De novo Mano, é ruim Mano, como que ele vai, véi Meu Deus Não, o caminhão é melhor O caminhão é melhor Deixa eu ver outro carro sem seu caminhão Deixa eu ver os carros militares Ué Aí, acho que foi, hein Aí, ah Ih, tinha ido, véi Nossa, ele foi pra onde? Nossa, ele foi muito longe, rapaziada Vocês têm noção de onde ele foi parar, véi Vamos colocar aqui de novo Beleza Agora a gente fica aqui, ó Ficamos aqui, ó De boa Ih Ah Agora foi mó baixo, véi Mó baixo, véi Ah, isso daqui não tem graça Isso daqui não tem graça Deixa eu pegar de novo, ó Colocar lá Bom Vamos aqui pra nós a última tentativa de fazer algo muito épico, né Porque, mano A gente tem que voar muito longe Tem que voar muito longe Será que dá pra fazer isso aqui com o helicóptero? Mano Agora eu tô preso Deixa eu ver Eu vou fazer com isso aqui Nossa Nossa, onde ele foi parar, véi? Não Volta Aí Conseguiu Nossa, ele vai voltar lá aí A gente vai voar muito longe Ih, não vai não Ele saiu, ó, véi Quase, quase, quase Nossa, véi Tá caindo o carro do céu, véi Tá caindo o carro do céu Mas enfim Deixa eu Aqui, ó Eu quero ir de novo com esse carro aqui Porque ele deu super bom Cadê? Ih Acho que eu coloquei errado Ah Nossa Agora sim Agora sim Foi muito Nossa, a gente foi muito longe, véi Que bacana Que bacana Mas enfim Mas enfim Tentem fazer aí Que vocês vão conseguir Vai dar super certo Os carros vão sair voando Tecnicamente não é 100% Do carro voador A gente não vai conseguir planar Com ele, tá? Mas Já é algo muito épico Muito da hora E muito diferenciado Aqui no Brookhaven Então se vocês querem fazer Esse bug É só fazer aí Que vocês vão conseguir Sai voando com o carro Deixa eu só tentar uma coisa Antes Que agora eu fiquei curioso Agora eu fiquei curioso Pra saber Como seria Sai voando Daquele jeito Com isso daqui Isso daqui Vai ser muito épico Isso Isso vai ser épico Pra ser sincero Isso vai ser mais que épico Vai ser Pronto aqui Ih, não é aqui não Nossa Eu não consigo ver, véi Beleza Acho que aqui Tá bom Vamos ver Nossa Eu comecei a voar de novo Eu sou muito burro Beleza Cai, véi Cai, véi Aqui Beleza Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Tantes, tantes Mentira Vamos esperar não Nossa, fui Tá, tá, tá Ele vai voltar Eu acho que ele vai voltar Ih Já saiu, véi Ah, véi Meio sem graça Meio sem graça Mas enfim, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar Seus super likes, não Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for novo No canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Belezinha Também galerinha Se vocês querem participar De sorteos mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteos De 400 mil robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E pra quem for inscrito Não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Então corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Vocês vão conseguir participar Belezinha Então corre lá Já vão participar do sorteio Sempre que tiver Belezinha Mas enfim, rapaziada A palavra secreta Vai ser Voar Quem comentar voar Vai estar concorrendo A 400 robux Além disso Eu vou deixar meu super like E vou responder A todos vocês Belezinha Então é isso Eu vou ficando aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuu